Hello, guys! Olha eu aqui de novo. Vamos lá, começa mais uma atividade. Essa atividade também é super cool, super cool, super bacana. Vocês vão adorar. Primeiro, vamos relembrar aqui. What color is it? What color is the circle? Is it pink? No. Is it black? No. It's blue, ok? This circle is blue. What color is this circle? Is this circle red? No. Is this circle blue? No. This circle is yellow. It's yellow, ok? And what color is it? Is this circle yellow? No. Is it black? No. Is it green? No. This circle is red. Yes, this circle is red. So, repeat. Repete, repeat. Blue, yellow, red. Pronto. Aí, você vai pedir uma folha de papel, uma folha de ofício, pra quem tiver aí na sua casa, pra mamãe, pro papai, pra quem tiver por aí. E vai pegar as canetinhas que você tem dessas colors, blue, yellow, red. Fazer três círculos, cada uma de uma cor, free circles. E depois, você vai recortar em revistas que você tenha em casa, que não sirvam mais, pedacinhos de papel das cores blue, da cor yellow e da cor red. Depois que você cortar esses pedacinhos, nessas cores, nessas colors, você vai colar cada cor no seu circle correto, tá? Então, você vai separar os papeizinhos blue, depois os papeizinhos yellow, depois os papeizinhos red. E vai ver qual circle que ele vai se encaixar de acordo com a color. Não pode, por exemplo, colocar os papeizinhos red no circle blue, não. Não pode, por exemplo, colocar os papeizinhos yellow no circle red, não, não pode, ok? Cada qual na sua color, right? Papeizinhos blue na circle blue, papeizinhos yellow na circle yellow, papeizinhos red na circle red, ok? Eu quero ver essa atividade pronta. Manda uma foto pra mim dessa atividade, ó, a photo, a picture. Pede pra quem tá em casa fazer uma photo do seu papel, do seu paper, quando você fizer tudo. E manda pra gente, que eu quero ver sua atividade pronta, ok? Vai ficar very, very nice, super cool. Estou ansiosa pra ver, alright? Kisses, see you. Bye, bye.